Alô rapaziada, muito bom dia, tô eu aqui na Avenida do Estado, aqui ó, na região de Santo André e fui mudar de faixa, cara, trabalhar em São Paulo é complicado e sem querer eu fechei um motoqueiro, dei certo, mas fechei o motoqueiro, né e ele passou do lado aqui, eu falei, ó, desculpa, eu não te vi, cara ah, seu corno, você não sei o que, você não sei o que lá, falou, motoca, desculpa, cara foi sem querer, eu não te vi, aí o motoqueiro já sabe como que é, né já parou mais um monte, cara, parou uns 5, 6, tá acontecendo aí, motoca? ah, o cara tá achando que ele é grande, ele é 2, me fechou ali, eu falei, ó, já pedi desculpa, cara você é homem, você desce aí, desce aí que nós resolve aí eu falei, o que? falei, vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, você é doido, não desce não aí, rapaz, acho que Jesus tocou no coração desses meninos aí não é que eles me pediram desculpa e foram embora? mas vai fazer o que?